Três homens foram presos em um aeroporto internacional em São Paulo. Eles estavam tentando transportar cocaína para a Europa. Um dos presos levava droga dentro de garrafas de cachaça. Nas mãos do policial, uma garrafa do que parece ser uma das principais bebidas produzidas no Brasil, a cachaça. Sucesso no mundo todo, seria normal que estivesse sendo levada para o exterior. Não fosse pelo detalhe de um pó que flutuava dentro do líquido. Tem quantas garrafas? Três garrafas, né? São três só? Tem mais alguma não? Três garrafas. São só três garrafas, né? Os policiais levaram o suspeito para dentro da sala do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Eles retiraram o lacre da garrafa e fizeram o teste que comprovou que havia cocaína no líquido. Nesse outro caso, duas jovens são levadas para a mesma sala. A mala é revistada. Os agentes perguntam se foi ela que arrumou a mala para viajar. Você que fez a mala? Sim. A polícia descobre um fundo falso. Enrolado em um plástico preto, havia 17 quilos de cocaína. As duas jovens de 23 e 25 anos que viajavam juntas e o homem de 48 anos em outra viagem foram presos em flagrante. Ao todo, os agentes encontraram 40 quilos de cocaína. Se condenado, o trio pode pegar até 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. O destino das apreensões era o mesmo. A cidade de Orly, na França. Esse tipo de crime tem atraído principalmente pessoas jovens. Cada mula, o nome que se dá a quem carrega as drogas para fora do país, pode ganhar até 100 mil reais em apenas uma viagem. Apenas no aeroporto de Viracopos, este ano, 18 pessoas já foram presas e 110 quilos de drogas já foram apreendidos. Apenas no aeroporto de Viracopos.